Alô, povo do Play Plus, como é que tá nesse domingão aí, hein? Tô aqui, tô ao vivasso pra dar um aviso pra vocês. Sabe a enquete do Poder da Chama Vermelha do TikTok? Aquela que causa o mó fuzuê na formação da roça todas as vezes? Pois é, ela foi encerrada hoje, tá? Ao meio-dia. E a opção mais votada foi a opção A. Atenção! O dono deste poder deve trocar todos os piões da baia por piões da sede. Chora, nenê! Agora que tá decidido é só botar o bicho pra dentro aqui do lampião, junto com a chama amarela. E, claro, dá aquela vendada. Vedar, né? Não é vendar, vou vendar o lampião nos olhos dele. Vedar o lampião. Ó. Ó. Ó.